O que foi feito é esse processo, essa seleção de pessoas que vão melhorar a qualidade da saúde do nosso município e uma avaliação muito positiva, muito em boa hora e com todo o apoio que tivemos para realizar esse processo e para mim é uma honra, satisfação imensa e contribuir para a melhoria do nosso município. Parabenizar o prefeito pela iniciativa de estar certificando esses ACS. Tenho certeza que eles, ao estar recebendo esse diploma, estão sabendo que estão recebendo um compromisso, um compromisso com o povo, um compromisso de trabalho para que venhamos ter dias melhores em Cumaru. O governo se faz com todos, inclusive com os ACS. Uma vez que em 2005, como secretário de saúde, tive a oportunidade de acompanhar. E hoje, voltando aí 2021, 2022, como secretário de saúde e vice-prefeito do município, fazendo o segundo processo seletivo de ACS, o qual dando legalidade para esses profissionais que tanto somam com o nosso município. Então fica aí, trabalho feito, o prefeito deu total apoio, 12º Centro Regional, nos apoiou e está aí. Processo feito, processo concluído, curso introdutório, todos recebendo a certificação e quem ganha com isso é a administração, quem ganha com isso é o povo. Teve também um aumento das vagas aí, num projeto de lei na Câmara, que foi aprovado, encaminhado pelo Poder Executivo, justamente visando esse aumento. É proporcionar geração de emprego, é proporcionar qualidade de vida. Eu tenho certeza que o curso que foi feito hoje foi bem aplicado, bem dedicado e vamos pôr em prática. Pelo momento que estamos vivendo, é essencial a saúde das pessoas. Com toda a situação de pandemia, nós estamos valorizando o servidor, o ACS, servidor de saúde, para que faça um trabalho melhor. Já que ele vai estar sendo valorizado com salário, nós temos que valorizar ele com capacitação, para sim, chegar lá na população que está lá na ponta, mais atendida, mais bem atendida, para ter um resultado melhor em toda a saúde do município de Cumarul do Norte. Fizemos um curso, para mim, é de grande importância, um curso de conhecimento. Eu vou estar passando esse conhecimento lá na minha área como agente de saúde. Fizemos um curso, para mim, é de grande importância, para mim, é de grande importância, já mesmo. E para mim, é de grande importância. Fizemos um curso, para mim, é de verdade. Obrigado.